Que Dança Estou em festa, não vou parar As mãos voando Eu sou piloto e ordeno o amor E a loucura Sou rei do mundo, sou rei do calor Eu sou feliz, estou louco, eu estou assim Beijar, beijou, eu vou viver cada segundo Eu estou feliz, estou louco, eu estou assim Eu sou pipoca, vivo na boca do mundo Eu sou feliz, estou louco, eu estou assim Beijar, beijou, eu vou viver cada segundo Eu estou feliz, estou louco, eu estou assim Eu sou pipoca, vivo na boca do mundo Que Dança é esta que contamina E que me guia, me faz saltar Alma sem corpo que me acelera Eu estou em festa, não vou parar As mãos voando Eu sou piloto e ordeno o amor E a loucura Sou rei do mundo, sou rei do calor Eu sou feliz, estou louco, eu estou assim Beijar, beijou, eu vou viver cada segundo Eu estou feliz, estou louco, eu estou assim Eu sou pipoca, vivo na boca do mundo Eu sou feliz, estou louco, eu estou assim Beijar, beijou, eu vou viver cada segundo Eu sou feliz, estou louco, eu estou assim Eu sou pipoca, vivo na boca do mundo Eu sou feliz, estou louco, eu estou assim Beijar, beijou, eu vou viver cada segundo Eu estou feliz, estou louco, eu estou assim Eu sou pipoca, vivo na boca do mundo Eu sou feliz, estou louco, eu estou assim Beijar, beijou, eu vou viver cada segundo Eu estou feliz, estou louco, eu estou assim Eu sou pipoca, vivo na boca do mundo Eu estou feliz, estou louco, eu estou assim Beijar, beijou, eu vou viver cada segundo Eu estou feliz, estou louco, eu estou assim Eu sou pipoca, vivo na boca do mundo Eu sou feliz, estou louco, eu estou assim Beijar, beijou, eu vou viver cada segundo Eu tô feliz, tô louco, eu tô assim Eu sou pipoca vivo na boca do mundo Eu tô feliz, tô feliz